Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente, eu tenho certeza que você vizinha, você dona de casa vai gostar Que é um top 5 produto de limpeza que eu amo e surpreendico a vocês Gente, eu acho muito legal porque sempre tem vídeos relacionais a top 5 produtos de beleza Essas coisas, claro que também amamos coisas de beleza Mas também é muito legal falar sobre produtos de dona de casa Que eu acho que é o que a gente passa a maioria do tempo, do nosso tempo em casa Organizando e tudo mais Então é sempre bom ter algum produtinho pra facilitar aquela limpeza top na nossa casa, não é? Então hoje mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas Comentar aqui também pra mim quais os produtos top 5 de vocês, tá bom? Que aí eu também compro e a gente testa junto também E é isso, eu espero que vocês gostem, um beijão e vamos amores Vamos começar com o primeiro produtinho Que é o mais, nada mais, nada menos que o Mister Músculo Gente, o Mister Músculo, esse aqui meu é de cozinha Ele é, remove 10 vezes mais a gordura difícil de fogão Que o detergente E gente, o que eu acho sobre esse produtinho? Ele é mara, ele abre um panf aqui Então não é preciso a gente comprar aqueles panfizinhos E gente, esse produto é maravilhoso pra poder lavar o fogão A pia também, eu acho super bom Eu gosto além de passar na minha mesa Que ela é de ardosa, então eu acho que fica brilhando Fica bem, tira toda a gordura Ele é maravilhoso É um produto um pouquinho mais caro É um produto um pouquinho mais caro Mas eu acho que compensa demais todo ano de casa ter Eu acho que ele é melhor do que o Sif, tá bom? Vocês me digam aí, o que vocês acham do Mister Músculo? Eu gosto bastante e acho que super recomendo Eu comprei, acho não, tenho certeza que eu super recomendo Eu comprei este mais o refil dele por 15 reais, gente Tava bem barato, bem em conta E eu aproveitei a promoção Top 2, gente É este produtinho aqui que é o Super Cloro Multiuso Não é um veja convencional, gente Ele é 5 em 1 cloro ativo 5 em 1, gente Eu amo esse produto pra poder passar no chão E também na minha pia também Como a minha pia, como já morou muita gente aqui nessa casa De aluguel O pessoal acabou ficando muito impregnado naquela pia ali Então eu passo ele e ajuda bastante Porque, gente, ele dá uma ótima espuma Ele realmente tem um cloro ativo nele E eu gosto de passar muito no chão Quando é época de limpeza, gente De limpeza Bem faxinão mesmo, sabe? Porque ele tira aquelas gorduras do chão Como também fica o loco aqui dentro de casa Ajuda também, pulga, essas coisas assim Que fica na casa da gente que tem animais, né? Então é muito bom esse produtinho E ele é super baratinho Ele é entre 4 a 5 reais Eu passo a disso, ele é muito bom Super cloro multiuso, tá? E ele é da Super Globo, tá? Meu top 3 produtinho Esse aqui é de cheirinho, gente Eu amo este produto aqui Amo Esse aqui é de embalagem econômica Ele tem um cheirinho de talco Ele é 6 em 1 E, gente, sempre quando eu termino Assim que eu termino de arrumar minha casa Eu passo perto do... Na... Na cama E, amores, eu passo na casa E fica aquele cheirinho por horas Cheirinho de talco Mesmo de bebê, sabe? É maravilhoso E ele custa menos de 10 reais também O meu top 4 é um produtinho de banheiro, gente Que eu amo demais Que é essa pastilha aqui De vaso sanitário Ela é da marca Rept E, gente, além dela ser mais barata Do que as outras Ela vem com duas laminazinhas Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó E aí, uma, gente É pra desinfetar Limpar mesmo E a outra é pra dar o cheirinho E, gente, é maravilhoso Você dá escada Fica aquele cheirinho incrível E dura muito tempo Então, eu gosto bastante desse produto Ele é menos de 4 reais, tá? Eu gostei demais E super recomendo E agora, o nosso 5 Top 5 produto Ele é... Dos meus 5 favoritos também É o meu amaciante Que tá até grandão aqui Que é da Mambiju Mambiju Médic Da Bombril, gente Ele é o meu... Como vocês sabem Eu compro produtos, assim Mais desinfetantes É uma centuridade de 5 litros Porque dura mais tempo E é super econômico Na hora de fazer Nossas compras do mês, né? E esse produto, gente É incrível O cheiro dele É maravilhoso É um cheirinho de rosas Muito gostoso E eu super indico a vocês Tá bom? E ele custa Na faixa de 10 reais Gente, 10 reais 5 litros Compensa demais Demais, demais É isso, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Do meu top 5 Produtos de limpeza Não esqueçam De deixar o like, tá bom? E me digam aqui embaixo Por favorzinho Quais os produtos Que vocês usem Pra eu poder testar Aqui na minha casa, tá bom? E depois eu volto Contando pra vocês E também posso voltar Me mostrando Os top 5 Só de vocês deixarem Aqui abaixo pra mim, tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijão E tchau!